Música Vivi tão longe do Senhor Assim eu quis andar Até que eu encontrei o amor Em seu bondoso olhar Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Eu sou o mundo, eu sei Todo o meu viver Seu maravilhoso olhar Olá, graça e paz Espero que esteja tudo bem Com você que assiste Esse vídeo nessa hora Nós estamos falando Uma série de estudos Sobre Cristologia E nosso tema É a vida de Cristo Seu ensino e relacionamentos E hoje nós vamos falar Sobre o olhar de Jesus Vencendo preconceitos Vamos aprender Como que é a postura De Jesus Diante desse desafio tão grande Naquela época Também São desafios modernos Para nós Na nossa época de hoje Vamos orar? Pai, que o Senhor Esteja com teu olhar De misericórdia Sobre nós Nos abençoando Neste momento de estudo Permitindo a Deus Que a tua palavra Aqueça o nosso coração A nossa mente Para que possamos viver Uma vida nova Diante do Senhor Abençoe-nos Fala o nosso coração Fala o coração De cada pessoa Que irá assistir esse vídeo Em nome de Jesus Amém Nós Vivemos Uma época De momentos Desafiadores E nós somos desafiados A refletir através De mensagens De discursos De reportagens A respeito dos direitos Das pessoas Reportagens A respeito Do preconceito Racial Nós temos visto Muito isso Nos Estados Unidos Esse final de semana Também aqui no Brasil Reconceito de cor De sexo O direito De receber Um salário justo Tanto para mulheres Quanto para homens Então são desafios Da nossa época Da modernidade Mas que no tempo De Jesus Também havia Esses preconceitos Essa luta Para ocupar O seu espaço O estudo de hoje Traz ensinamentos De Jesus A respeito Dessa questão E nós vamos ver Que Jesus Ele valoriza O ser humano Ele convive Com os mais Desenvoluzados Da época Mas tem uma coisa Interessante No olhar de Jesus Na sua postura Ele sempre Confronta As pessoas A ir E não pecar mais É um desafio Ele vai E não peques mais O texto Que nós vamos Meditar hoje É o texto De Marcos 2 De 13 A 17 Que diz o seguinte De novo Jesus foi para Junto do mar E toda a multidão Vinha ao encontro dele E ele os ensinava Quando ia passando Viu Levi Filho de Alfeu Sentado na coletoria E lhe disse Siga-me Ele se levantou E o seguiu Achando-se Jesus A mesa Na casa de Levi Estavam junto Com ele E com seus discípulos Muitos Publicanos E pecadores Porque Estes eram Muitos E também Os seguiam Os escrivos Dos fariseus Vendo Jesus Comer em companhia Dos pecadores E publicanos Perguntavam Aos discípulos Dele Porque ele come E bebe Com os publicanos E pecadores Tendo ouvido Isso Jesus Respondeu Os sãos Não precisam De médico E sim Os doentes Eu não vim Chamar justos E sim Pecadores No versículo 14 Jesus Viu Levi E o texto diz Que passando Viu Jesus A Levi Filho De Alfeu Levi Era judeu Cobrador De impostos Trabalhava Na coletoria De impostos Ou publicano Esse grupo Os publicanos Era um grupo De pessoas Que não levavam Muito a sério A lei Por isso Estavam a serviço De Roma Além disso Serviam Ao império romano Muitos deles Eram corruptos E enriqueciam As custas Da miséria Do povo Por isso Eles eram odiados Eram tidos Pelos judeus Como traidores Os fariseus Eles não conviviam Com os publicanos Para não Se contaminarem Eram tidos Como pessoas Impuras Por se relacionarem Com os Romanos E também Por causa Da coleta Dos impostos Agindo Agindo dessa forma Os fariseus Impediam Os publicanos De alcançarem A graça De Deus Eram pessoas Marginalizadas Por trás Do zelo Religioso Extremo Dos fariseus Aparecia O legalismo Nós vimos No estudo passado O fundamentalismo E o racismo No versículo 14b Jesus olha Para Levi E o convida Para segui-lo E ele Imediatamente O segue Que olhar É esse Que convence Levi A mudar Radicalmente De vida Levi Ele tinha Sua Vida Normal Provavelmente Mas Uma boa vida Financeiramente Mas ele não Se importa Com a A situação Que viria Depois Ele atende A esse olhar De Jesus Esse convite De Jesus E segue Em segunda Crônicas 16.9 Diz o seguinte Porque Quanto ao Senhor Seus olhos Passam por toda a terra Para mostrar-se Forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente Dele Seus olhos Passam por toda a terra Para mostrar-se Forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente Dele Muitas pessoas Vêem Deus Como aquele Deus Que fica olhando Do céu Para nós Procurando Os nossos erros Para nos punir E o texto Aqui é diferente O olhar De Jesus É um olhar De alguém Que atenta Para a nossa Situação E se importa Conosco Seu olhar Não é um olhar Recriminador Mas terno Carinhoso E de compaixão O olhar De Jesus É acolhedor Quem faz A vontade De Deus Este é Meu irmão Minha irmã E minha mãe Num texto Citado aqui De Marcos 3 35 Jesus estava Reunido E havia Muita gente E alguém Chega para ele E fala Sua mãe E seus irmãos Estão lá fora E Jesus Olha em volta E diz Quem faz A vontade De Deus Este é Meu irmão Minha irmã E minha mãe É um olhar Acolhedor O olhar De Jesus Também Ele é Compreensivo Quando Pedro O nega Nos momentos De Prestes A crucificação O Senhor Voltou-se E olhou Diretamente Para Pedro Com um olhar Compreensivo Jesus Olha para Pedro E ele percebe Aquilo que ele Tinha feito O olhar De Jesus Nos confronta Nos faz Enxergar Quem realmente Somos E ao mesmo Tempo Nos mostra O quanto Somos amados Por ele E Jesus Olha com esse olhar Compreensivo Para Pedro Mas o confronta Mas o confronta E faz Enxergar Quem realmente Ele era Ele prometeu Que estaria Pronto Disposto Até morrer Por Cristo Mas acabou O negando O olhar O olhar O olhar de Jesus Também procura Aqueles Que tem Fé Em Marcos 5 24 35 Faz um relato Daquela mulher Que tinha um fluxo De sangue Há 12 anos E que no meio Da multidão Ela toca em Jesus E Jesus Procura Essa pessoa Começa a observar E é questionada Até pelos discípulos Se a multidão Te aperta Por que você Está procurando Alguém Que te tocou Porque Jesus Percebeu Que tinha saído Poder Do seu corpo Da sua vida E Jesus Sentindo que Saíra dele Essa virtude Ele procura Quem o tocou E essa mulher Confessa E recebe Uma palavra Animadora A tua fé Te salvou Em Marcos 3 1 a 6 Há um relato Da cura De um homem Com a mão atrofiada Jesus Compadecido Desse homem O cura E era no sábado Jesus Na sinagoga Ele percebe Esse homem E o Traz para o meio E pergunta Para a congregação Para as pessoas Que estavam ali É lícito Fazer o bem Ou o mal No sábado E ele Fica triste Porque Por causa Da ignorância Das pessoas E compadecido Desse homem Ele o cura No episódio Ninguém Ninguém Jesus E tem uma postura Uma postura nova Que começa a partir Do seio da família Jesus é convidado Para cear Junto aos seus familiares E amigos Publicando Então A salvação A salvação A libertação Chega A casa De Levi A vida A partir Desse momento Do olhar Do convite E da aceitação De Levi Ao Chamado De Jesus Cristo Esses publicanos Pecadores Eles passam A ser discípulos De Jesus Também Então Todo aquele Que tem Uma experiência Do encontro Com Jesus E lhe ouve O chamado Passa por Uma mudança Radical Na sua condição De vida Todo aquele Que tem Uma experiência Do encontro Com Jesus E lhe ouve O chamado Passa por Essa mudança É uma mudança Radical Transformadora Levi Abandona tudo Provavelmente Não teve mais O seu emprego De volta Mas Através dele Nós Temos os Relatos Bíblicos Quando esse Encontro Acontece Há um rompimento Com o passado Há um novo Nascimento A pessoa Passa a pertencer Ao reino de Deus Ou seja Ela se submete Ao senhorio De Cristo Deus ama Mas exige Transformação De vida Arrependimento E ter uma vida De santidade Não é só porque Deus me ama Que eu Posso viver Da maneira Que eu bem entender Deus exige Transformação Mudança de vida E Santificação E concluindo Nós vemos Que há um clamor Por igualdade Por respeito Por justiça social Vemos que muitos Sofrem preconceitos Diversos Como já foi falado Nos Estados Unidos Aqui também Conheço entregadores De lanches De lanches Esse final de semana Em São Paulo Lá em Goiás São segmentos Que querem até Impor a sua Filosofia de vida Para ser valorizados Outros dizem Deus é amor Sou aceito Por ele Então eu posso Continuar com a minha vida Deus é amor E Jesus Exortou para que nós Amemos a Deus E ao próximo Como a nós Mesmo É um mandamento Agora o risco Que se corre É querer o respeito Mas não ouvir O que Jesus Diz Vai E não peques mais Que nós possamos Aceitar esse olhar De Jesus Que nos comissiona A anunciar Um evangelho Da vida Do arrependimento E da salvação Frente aos atos De valorização Da pessoa Jesus teve Nós possamos Também Seguir o seu exemplo Como Jesus Nossa mensagem Precisa ser desafiadora Nem eu te condeno Vai E não peques mais Levi Passou a ser chamado De Mateus Responde imediatamente Ao chamado de Jesus Por certo Ele é o discípulo Que mais perdeu Financeiramente Mas deixou sua marca Na história cristã Escrevendo O evangelho De Mateus E aí nós temos Os relatos Bíblicos Do primeiro evangelho Que a tradição Diz que foi Mateus O Levi Que aceitou O chamado De Jesus Para ele Então que Deus Nos abençoe E nos conduza Nesse caminho De valorização Da vida Em nome de Jesus Amém E nos abençoe E nos abençoe E nos abençoe E nos abençoe